Javalis não entram. A Dinamarca avisou e vai mesmo passar a ação. Até o final de 2019, uma vedação ao longo de toda a fronteira com a Alemanha vai ser erguida para impedir a passagem dos animais selvagens para sol nacional. Objetivo? Impedir a propagação da febre suína africana. Para os críticos, é apenas uma medida dispendiosa sem sentido. Os 70 quilómetros de vedação vão custar ao país 11 milhões de euros, mas o vírus, que afeta os suínos em alguns países do leste da Europa, não chegou sequer à Alemanha. O Parlamento dinamarquês não quis correr riscos. Num país que faz quase 5 mil milhões de euros em exportação de carne suína, os javalis infetados podem ser uma ameaça à economia.